Olá, você que tem seu veículo para venda ou troca, anuncia conosco diretamente no canal Ônibus em Trânsito. Aí estão os veículos vendidos através do nosso canal entre dia 15 de maio e 12 de junho. Entrem em contato tanto via Instagram ou no nosso e-mail. Anuncia aqui no canal, terá um excelente retorno, ótimas propostas e fique ligado em muito mais oportunidades aqui. Ônibus em Trânsito, sempre fazendo amigos e realizando sonhos. Forte abraço e fica conosco. Ônibus em Trânsito Histórias, curiosidades, ônibus em trânsito com Fabiano, uma cápsula no tempo. Sejam bem-vindos aqui ao canal Ônibus em Trânsito, onde você encontra as maiores raridades em ônibus usados antigos no Brasil. Senhores, olha o que temos aí do ano e modelo 1979, o clássico, raríssimo Marco Polo 3. Este exemplar é montado sobre o chassi Mercedes-Benz O352H, motorização traseira. Observem as características externas de um veículo bem original. Sem dúvida, tem alguns detalhes a serem melhorados, mas Marco Polo 3, hoje em dia, é bem difícil localizar um exemplar em boas condições. O painel dianteiro, muito bem preservado, o grupo óptico, bem como os para-brisas. Aí temos o painel traseiro, é conhecido, né? Bunda preta, ele mesmo. E nos chama muito a atenção a qualidade e originalidade dessas lanternas traseiras. Sinceramente, eu acho elas bem mais icônicas do que aqueles modelos, se é que dá pra utilizar essa expressão, mais recentes, em que tem alguns módulos separados. Essa integral é muito mais rara e difícil de encontrar. Observem ali o bocal de abastecimento de água do sistema de arrefecimento, posicionado na parte externa do veículo. Esse painel traseiro está impecável em excelente condição de originalidade. Observem a parte superior, ali onde consta o logo com a marca da Marco Polo, inclusive as luzes de posição e o detalhe, pessoal. Essa chapa que está anexa, ou colada, ou enfim, está aí na parte traseira, logo na tampa de acesso ao motor, dá até um indício que poderia ser um veículo que pertenceu a Salutaris, que fazia essa aplicação ali para colocar o nome da empresa. Mas, enfim, é somente aí um pensamento, pois não temos o número da placa do veículo e nem alguma informação adicional de qual empresa ele pertenceu anteriormente. Mas a boa notícia é que pode ser você o proprietário. Mas vamos aí ao interior, onde, logicamente, pra nós que somos mais puritanos e buscamos originalidade, vemos o interior muito descaracterizado. Mas a parte traseira e a parte dos fundos, temos aí o sanitário, toda essa parte é original, inclusive a conservadora, o suporte para garrafas de água mineral ou garrafa térmica, enfim, do ladinho esquerdo ali, ainda preservado. O proprietário colocou essas poltronas e a mesinha, mas o assoalho é genuíno do veículo e as poltronas me parecem ser poltronas do próprio Marco Polo III. O interior, uma ducha de água gelada, porém, ali no canto direito da foto ainda observamos o resquício do painel de teto, bem como a luz de salão e a tampa ou escotilha, como chamamos. Enfim, o veículo está aí, meus amigos. A oportunidade ou não, enfim, tem que fazer uma restauração completa no carro, sem dúvida nenhuma. Mas, de qualquer forma, o valor são R$ 49 mil, há de se pensar. E você que, porventura, estiver interessado nesse exemplar, entre em contato comigo via e-mail ou no Instagram que está aí no Roda Pela. É isso aí, fiquem ligados que tem muita coisa antiga para a gente apresentar aqui e o convite está feito, não custa nada. Inscreva-se em nosso canal e nos ajude a continuar contribuindo para a manutenção dessas relíquias que muitas vezes aí acabam sendo esquecidas no tempo e relegadas a desmanches. Ah, sim, a gente encerra, meus amigos, com entusiasmo de sempre em estar apresentando para vocês oportunidades como esta. Um forte abraço!